Em tempos de apreensão, a insegurança invadiu os nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. O novo olhar pode mudar tudo mais do que nunca. Este é o momento de resguardar. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato. Mesmo diante das dificuldades, temos alguém lá no céu que olhe por nós. Mesmo quando não podemos enxergar ou entender, tenha fé e esperança. Isso tudo vai passar. Vamos sair desta crise melhor do que entramos. No mundo todo, milhares de profissionais de saúde estão dando tudo de si. O desafio é enorme, mas a determinação, o talento e a entrega destes profissionais são ainda maiores. Temos certeza de que, com a ajuda deles, conseguiremos vencer esta batalha. Torcemos para que em breve retornamos o nosso dia a dia. Estamos com quem amamos, fazendo aquilo que gostamos, mantendo sempre os cuidados necessários para que logo, logo, estejamos juntos abraçando os nossos familiares e amigos. Por isso, queremos agradecer e homenagear cada um dos profissionais. A vocês, todo o nosso respeito e admiração. O nosso muito obrigado. E diante das mais de 300 mil vítimas do Covid em todo o Brasil, nossa singela homenagem às 18 vítimas perdidas pelo Covid em São Bernardo. Fique em casa. Se sair, use máscara. Utilize álcool em gel e mantenha o distanciamento social. E lembre-se, se eu cuido de você, você cuida de mim. Por mim, por você, por nós.